Vamos para Paranaíba, porque lá Paranaíba registra alto índice de infestação do mosquito transmissor da dengue. Rapaz! Alex Santos, tem os detalhes. E Paranaíba registrou um alto índice de infestação de Aedes aegypti, conforme o Lira, o levantamento rápido de índices para Aedes aegypti. O município manteve o índice de 0,1% de infestação, classificado como alto risco epidemiológico. O Departamento de Endemias, por meio da Coordenadoria Municipal de Controle de Vetores, realizou o quinto ciclo de levantamento entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. E neste levantamento foram inspecionados 886 imóveis e, no decorrer dessas visitas, foram vistoriados diversos depósitos. Caixas d'águas elevadas, outros depósitos de armazenamento, também pequenos depósitos móveis, depósitos fixos, pneus e outros materiais rodantes, além de lixo, recipientes plásticos, latas, sucatas e entulhos e também depósitos naturais. Segundo explicou o Coordenador do Controle de Vetores, Fábio Rogério Guimarães de Freitas, O órgão intensificará visitas domiciliares, orientando também a população através da equipe de educação e saúde e visitas em pontos estratégicos feitas semanalmente por um agente específico.